Dados estão fazendo a diferença na Procuradoria do Rio de Janeiro? Sim, a Procuradoria teve a oportunidade, com a ocorrência da pandemia, a Procuradoria teve a oportunidade de fazer uma grande alavancagem na geração de sistemas para gerenciamento de processos judiciais. E a vantagem de criar um sistema próprio para gerenciamento de processos judiciais é que você pode, na origem, selecionar uma série de dados que você pretende coletar e depois, posteriormente, tratar e analisar para tomar as decisões estratégicas, seja de alocação de forças de trabalho dentro da própria casa. Então, por exemplo, a gente tem áreas temáticas de processos judiciais, a gente tem área de pessoal, tem área de meio ambiente, patrimônio, a gente tem área de previdência. E, às vezes, o conhecimento do volume de trabalho, a quantidade de processos, a velocidade de geração de sentenças judiciais, que é desigual, dependendo da matéria, esses dados agregados e analisados com a metodologia correta podem fornecer pistas importantes para tomar as decisões sobre a alocação de forças de trabalho. Essa é a primeira forma de uso dos dados na Procuradoria, com base no sistema que foi gerado internamente, que é o PGE digital. Mas há uma outra perspectiva muito interessante também, que pode ser, que está em curso nesse momento na Procuradoria Previdenciária, que é a geração de bases de dados, de decisões tomadas pelos juízos de fazenda pública, com o objetivo de identificar tendências de entendimento. O direito, ele é relativamente indeterminado, então é compreensível que decisões sejam tomadas, às vezes num sentido, às vezes no outro, onde a legislação deixa essa brecha. E como há 16 juízos de fazenda pública no Rio de Janeiro, pode acontecer de a mesma matéria ser tratada de um jeito, no juízo da primeira vara de fazenda pública, e de maneira diferente, no juízo da segunda vara de fazenda pública. O que a Procuradoria passou a fazer? Está montando uma grande base de dados, coletando informações sobre como certos temas importantes estão sendo tratados pelos juízos de fazenda pública, e ao detectar que certas matérias estão resultando em muitas derrotas do Estado, o Procurador-Chefe da Especializada está podendo direcionar o esforço específico para tentar persuadir o juiz ou a juíza responsável pela matéria para explicar qual é o ponto de vista do Estado, por que talvez a matéria pudesse ser enfrentada com análise de outros argumentos, e isso é com uma expectativa de gerar resultados mais favoráveis para o Estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor entende o uso da inteligência artificial? A AGU está disponibilizando o Sapiens na nuvem. Como é que o senhor entende o uso da nuvem e o próprio uso da inteligência artificial? Acho que são ferramentas conexas, porém diferentes. Acho que a inteligência artificial no direito, a gente tem notícia de que há resultados bastante interessantes, especialmente na área de compliance, por exemplo, com análise de volumes gigantescos de dados, de documentos. No entanto, na geração de peças processuais, eu ainda estou tomando conhecimento de usos satisfatórios, o que tem sido feito em algumas unidades do sistema de justiça, como o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo que eu tomei conhecimento aqui hoje. Eles têm conseguido reunir informações geradas em audiências, gravadas por videoconferência. A inteligência artificial degrava, gera o texto, separando por tipo de participante da audiência, se é uma testemunha, se é um indiciado ou um acusado num processo de crime, se é o juiz, se é a promotora de justiça, etc. E com base nessas informações, relaciona peças processuais anteriormente geradas pelo promotor de justiça responsável para produzir, por exemplo, uma denúncia criminal, uma apelação criminal ou alegações finais, por exemplo. Eu acho que eu não vi concretamente esses resultados produzidos, mas se isso está acontecendo de uma maneira satisfatória, gera um ganho de produtividade incrível, não há dúvida disso. Mas o senhor é favorável ao uso do chat GPT de forma indiscriminada? O chat GPT ou qualquer outra ferramenta na justiça? Olha, acho que a pegadinha, digamos, está na expressão indiscriminada. Como toda ferramenta, assim como o martelo pode ser usado para ajudar a construir uma casa, pode ser usado para causar mal. Então, é uma ferramenta que, acho que com o uso apropriado, e uma vez que a gente encontra os espaços de utilização mais eficientes, eu acho que certamente vai contribuir, inclusive, para a celeridade da entrega da prestação da jurisdição. É uma queixa comum que alguns tribunais de justiça, tribunais regionais federais, levem um tempo demasiado para a entrega das sentenças. A justiça é lenta, o cidadão considera a justiça lenta. De fato, realmente, em alguns sistemas de justiça, a demora na entrega do resultado, a sentença do processo, ou até o resultado esperado pelo autor, demora. Mas a inteligência artificial, nesse aspecto, pode realmente contribuir bastante para desafogar, desobstruir os gargalos de produção de sentenças judiciais. Desobstruir os gargalos de sentenças judiciais.